E R, uma relação de A em B. A relação inversa de R, de B em A, a relação inversa de R, de B em A, de B em A, é a relação Q dada por, dada por, quem é Q? Q é o conjunto formado por cada par XY, pertencente a quem, hein? Não, é cada, é o conjunto formado por cada par XY, pertencente a quem? Pertencente a B, A. B cartesiano A. Que é a inversa, tá certo? Tal que XY pertence a relação R. Tal que XY, não. Tal que YX pertence a relação R. Se Y está associado a X por R, X está associado a... Se Y está associado a X por R, né? X está associado a Y pela inversa. E a inversa, tá? Por exemplo, aqui, ó. Quem é nessa relação aqui? Nessa... Obrigado, cara. Você pega aqui, ó. A relação inversa. Você tem aqui a A. X1, X2, X3, X3, aí pega B, Y1, Y2, Y3, Y4, aí pega aqui, ó. Ó. Então você tem a relação de A em B, a relação R de A em B, que é formada pelos pares, o quê? XU, Y2, XU, Y3, X2, Y3 e X3, Y3. Então quem é a relação Q inversa de R? Que eu vou até indicar assim. Relação inversa. Quem é? Y2. Que aí o X1 está associado a Y2 por R. Porque a R, ela vai nesse sentido. A R, ela vai daqui pra cá. Ela associa de A em B. A sua inversa, R a menos 1, que é a Q, vai de bem A. Tá? Então associa quem? Y2, X1. 2X1. Y3, X1. Depois, Y3, X2. Y3, X3. Agora, há um tipo de relação do conjunto A no conjunto B, bem característica. As chamadas funções. Que são as que interessam. São as relações que interessam ao cálculo. Que consiste no seguinte. Alguns autores chamam isso aqui de o gráfico da relação. Tá? Mas eu digo que é a própria relação. Sem problema nenhum. Tá? Eu abuso e digo que isso aqui é a própria relação. Agora, definição. Definição. Definição de função. Sejam... Sejam... A e B conjuntos não vazios. Uma função de A em B Uma função de A em B É uma relação de A em B Ou seja, é uma lei De formação de pares Que associa a cada elemento de A A um único elemento de B Tá? Ou seja, Uma função de A em B É uma lei Uma lei Que associa... Ou seja, É uma relação, né? Eu podia dizer Uma função de A em B É uma relação de A em B É uma relação de A em B Que associa Que associa Cada elemento de A A um único elemento de B Que associa Cada elemento de A A um e somente um Artigo numeral A um e somente um Elemento A um único elemento de B Eu prefiro colocar assim A um e somente um elemento de B Então, isso é uma função de A e B Ou seja, É uma lei que associa Cada elemento de A A um e somente um elemento de B Então, veja bem Isso aqui é uma função de A em B? Não Não Cada elemento de A Está associado a algum elemento de B Tudo bem Isso é verdade O que eu disse é verdade Cada elemento de A Está associado a um elemento de B Mas cada elemento de A Está associado a somente um elemento de B? Não O X1 está associado ao Y2 E ao Y3 Então, isso já morreu Não é função Tá? Ser função De A em B Tem que ser uma coisa assim Vamos junto a Diagrama assim Para você entender Do B Está aqui o X1 X2 X3 X4 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 E essa lei que faz isso Para cá Para cá Para cá Para cá Para cá Me diga Isso é Uma função De A em B Por quê? Porque cada elemento De A Cada elemento De A Ou seja Todo elemento De A Qualquer que seja O elemento De A Ele está associado A 1 E A Somente um elemento De B X1 Está associado Ao Y2 Somente O X2 Está associado Ao Y2 Somente O X3 Está associado Ao Y2 Somente O X4 Está associado Ao Y4 Somente Ora Uma função De A em B Uma função De A em B É uma relação De A em B Que associa Cada elemento De A A único elemento De B Diante disso A relação A relação Inversa Porque Se é função É uma relação Então tem a relação Inversa Nesse caso aqui Me responda A relação Inversa Da relação Que define Uma função De A em B Ela define Uma função De B em A A inversa Eu estou olhando Para a relação Inversa Não Esse aqui Sobra Já morreu Além disso Existe um Que está associado Como se isso Já não fosse Um problema Ainda tem Esse Y2 Que está associado A 3 Então Mas já morreu Já não é função Logo Por esse caso Aqui Esse elemento De B Não está Associado Tá A elemento De A Não existe Elemento De A Tal que o Y1 A ele Esteja Associado Então Quando você Pega A relação Que define Uma função Não necessariamente A relação Inversa Também define Uma função Estamos Claros Eu vou Pergunto A vocês Vou colocar A seguinte Situação Cadê O meu O meu Coisa Aqui Tá Ó Seja Tá Seja Seja A O seguinte conjunto Conjunto formado Por cada X Tal que X É Aluno Da UFC B O conjunto formado Por cada X Tal que X É Número De CPF E R A seguinte Relação Conjunto formado Pelos pares XY Pertencente A cartezia No B E é uma relação E a relação É a seguinte Y A relação Ó X Está associado A Y Quando Y É CPF De X A É um conjunto De pessoas É um conjunto De alunos B É o conjunto De números De CPF E eu estou criando Uma relação De A em B Está dita aqui Está aqui a definição Da relação São definições O A É o conjunto Definido dessa maneira O B É definido dessa maneira E a minha relação É essa daqui R É função De A em B Essa relação É uma função De A em B Temos R Que R É uma função De A em B Por quê? Porque Cada Aluno Da UFC Possui Um E somente Um número De CPF Então R Define Uma função De A em B R Essa relação Define Uma Função De A Em B E a sua Inversa Não Porque Tem número De CPF Que não É número De CPF De aluno Da UFC Está certo? Ou seja Há número De CPF Que não É número CPF Por exemplo O seu pai Ele fez UFC Alguma vez? Não, não faz Por exemplo O CPF Dele Está certo? Não está Associado A um aluno Da UFC Diga O meu Eu não sou aluno Eu sou professor Já fui aluno Já passei por isso Graças a Deus Eu não sou mais não Eu sou professor Agora eu só me divirto Agora a vida é paz e amor É Tá Eu sofri Agora eu estou fazendo os outros sofrerem Está certo? Então R define uma função De A em B E sua inversa E sua inversa Preste bem atenção E sua inversa Para ficar bem claro Porque não é a inversa Da função É a inversa Da relação Tá? E a inversa De R E A relação Inversa Inversa De R Não define Não define Não define Função Função De B em A E a relação Porque eu botei sua Para não confundir Porque você podia pensar Que eu estou falando Sua A inversa Da função Né? Não A inversa Da relação Então Para ficar bem claro Você Né? É bem Eu vou enfatizar aqui Entendido? Entendido? Então você tem uma função Isso aqui dá uma função De A em B Mas não dá uma função De B Olha Outro exemplo De função Você pega um plano E usa como medida De comprimento Centímetro E pega A seguinte lei Você pega um conjunto Do conjunto Formado pelos quadrados Desse plano Tá? E pega O outro conjunto Como sendo o conjunto Dos números reais Não negativos E a lei O número real O quadrado Está associado Ao número Quando o número É a área do quadrado Isso define Uma função Do conjunto Dos quadrados De um plano No conjunto Dos números positivos Define Porque todo Quadrado Só tem Uma Área Tá entendendo? Você tem um plano E nesse plano Você pega o conjunto Dos quadrados Desse plano E pega o conjunto Dos números reais Não negativos Intervalo zero Mais infinito E a seguinte lei A cada quadrado Eu associo A sua área Isso é uma função Eu já estou dizendo Eu já estou dizendo A cada quadrado Eu associo Já estou usando Artigo definido Porque eu já sei Tá? O meu modo de falar Eu já sei Que é função Cada quadrado Associado A Artigo definido Sua área Só tem uma área O quadrado Se a unidade Está fixada Então isso dá uma função Entendido? Outra aqui Diga Mas a relação Inversa não seria uma função? Hã? Mas a relação Inversa não seria uma função? Não é uma função Porque o mesmo número Pode ser área De dois quadrados Distintos Porém Congruentes Tá? Mas são quadrados Distintos Tá bom? Então o mesmo número Está associado A relação inversa Tá associado A dois quadrados Distintos A infinitos quadrados Distintos Tá confundida Porque todo número Só tem uma raiz Hã? Todo número Só tem uma raiz Tá confundida É, mas Repare quem é o conjunto Quem é o conjunto Tá certo? É, é, é Cuidado 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 Eu não tô Olhando pra função Que leva um número Um número positivo Um número positivo No seu quadrado Aí sai Não, não é Não é isso que eu tô falando Não Falando outra coisa Vamos ver esse exemplo Aí Então É Mais um exemplo Tá Seja R Seja R Seja R A relação De Z Em Z Z em Z Dada por Dada por R É o conjunto Dos X e Y Pertencentes a Z Cartesiano Z Tá certo? Tais que Tais que Tais que É X é 2Y Ó Preste atenção X é 2Y Olha aqui ó Como é que tá a relação De Z e Z É o conjunto Inteiro Tá associado A Y Inteiro Eu tô Eu tô vendo Daqui pra cá Tá aqui Tá aqui o Inteiro Aqui Tá aqui o Inteiro A R Tá vindo Daqui pra cá Ou seja O X Aqui Tá associado A Y Daqui Se o X É o dobro De Y Isso É uma função De Z em Z O 3 Daqui É o dobro De algo inteiro Preste atenção Olha aqui Olha aqui a ordem A ordem importante X Y Tá na relação Se o X é 2Y A relação é de Z em Z X aqui Em Z Tá associado A Y Daqui Se o X É o dobro De Y Todo número Inteiro É o dobro De outro Inteiro Não Então por exemplo Se você pegar Tá certo Você Tem pares Que não Olha Isso não dá Uma função Existe O O 1 Daqui O número 1 Não está Associado A nenhum Elemento De Z Não existe Número Tá certo Tá certo Dado o 1 Daqui Você tem que ver De onde eu estou Partindo Tá certo Eu estou partindo Daqui pra cá Mas a relação é É X R Não define Função De Z Em Z Mas sua inversa Mas a relação inversa De R Define função De Z Em Z A relação inversa Ó Mas A relação Ó Olha X Está associado A 2Y Mas a relação inversa Define Espera só um pouquinho Para concluir Mas a relação inversa Inversa De R Define Função De Z De Z Z Passar Entendido Pode Para e começa R$ R$